Então, meus amores, para fazer a nossa massa de salgado, joelho ou pizza, nós vamos precisar de meio quilo de farinha de trigo e também mais um pouquinho, se precisar. 4 colheres de sopa de açúcar, aqui eu estou usando cristal, mas pode ser normal, e uma colher de sobremesa de sal. Vamos precisar também de um fermento biológico seco de 10 gramas, esse aqui que eu estou usando é o Dona Benta. Então, eu vou colocar aqui em uma vasilha a farinha, o sal, o açúcar e a Dona Benta por cima. Nós vamos precisar também de meio a um copo de água, aí vai depender, você vai colocando devagar, pode ser leite também, tá gente? Eu prefiro fazer com água, já tentei fazer com leite e com água, se é o melhor a massa, tá? Você vai mexer esses ingredientes e depois você vai colocando a água aos poucos até isso virar uma massa, tá? E aí você vai sovando, quanto mais você sovar, melhor. Eu estou fazendo essa massa de manhã, porque a noite ela já vai estar no ponto certo para mim, tá? Ó, aqui eu coloquei uma xícara de água, que eu acho que é o suficiente, mas isso é aos poucos, tá gente? Você vai precisar ver como a sua massa vai reagir, tá? Então, meus amores, eu usei um copo e meio de água, tá? Copo normal, não é americano não, aquele copo normal, tá? E aí, estou sovando agora, ó, e o ponto da massa, gente, é até desgrudar das mãos, você vai acrescentando farinha o quanto baixa. Mas geralmente é meio quilo e só mais um pouquinho mesmo, ela já está desgrudando, tá vendo? Está grudando só um pouquinho. Como ela vai descansar, eu vou deixando assim mesmo, quando eu for enrolar eu boto um pouquinho mais de farinha, tá bom? Então é só deixar ela descansar agora, sovar bastante, ó, você abre ela com um pano de prato, e deixa ela sovando aí, dentro de um forno, de um lugar sem acender, claro, de um lugar bem quentinho, tá? Aí depois eu marco vocês como é que vai ficar a massa. Amores, olha, depois de algumas horas que eu deixei dentro do forno, a massa quase que quadriplicou de tamanho, gente, está bem grande. E ela rende aproximadamente 22 joelhinhos, pequenos ou 12 joelhos grandes. E se você fizer pizza, tá, gente, também rende bastante. E aí você pode até fazer e congelar também, mas eu gosto de fazer e deixar pra assar à noite, fica muito bom. Amores, renderam 24 salgadinhos, ó, geralmente rende 22, você vai ver, renderam 24. Ainda vão ser assados, né, vou colocar pra assar. Enrolei, gente, coloquei recheio de queijo e presunto, mas você pode colocar o recheio que você quiser, fazer o formato que você quiser, tá? Esse aqui são mini joelhinhos que eu fiz. Aí eu vou assar agora, gente, coloquei aqui, ó, gema de ovo, né, pra pincelar, e orégano. Quem me conhece aqui no canal sabe que tudo eu coloco orégano. Agora eu vou assar, tá, gente, aproximadamente 20 minutos, mas aí vai depender do seu forno. Fica de olho aí pra não queimar, tá? Isso aqui assa bem rapidinho. Depois de uns 20 minutinhos, gente, eu não contei exatos não, mas dá uns 20 aproximadamente, fica assim, ó. Fica lindo o salgado, ele cresce, tá vendo? Fica bem maior, ó. Eu espero que vocês tenham gostado da receitinha, tá? Quando você quiser fazer um lanchinho na sua casa. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.